Quão grande é o meu Deus Cantarei quão grande é o meu Deus E todos vão te ver Quão grande é o meu Deus Com esplendor de um rei Em majestade e luz Faz a terra se alegrar Faz a terra se alegrar Ele é a própria luz E as trevas vão fugir Tremer com sua voz Tremer com sua voz Quão grande é o meu Deus Cantarei quão grande é o meu Deus E todos vão te ver Quão grande é o meu Deus Por gerações Ele é O tempo está em Tuas mãos O começo e o fim O começo e o fim Três se formam em um Filho, Espírito e Pai Cordeiro e Leão Cordeiro e Leão Quão grande é o meu Deus Cantarei quão grande é o meu Deus E todos vão te ver E todos vão te ver Tão grande é o meu Deus Sobre todo o nome é o meu Deus Sobre todo o nome é o teu Tu és digo, tu eu vou E eu cantarei com Deus Quão grande é o meu Deus É o meu Deus É o meu Deus Quão grande é o meu Deus Eu cantarei Cantarei quão grande é o meu Deus E todos vão te ver Quão grande é o meu Deus Eu cantarei quão grande é o meu Deus E todos vão te ver Quão grande é o meu Deus Cantarei quão grande é o meu Deus E todos vão te ver Quão grande é o meu Deus Quão grande é o meu Deus Eu cantarei quão grande é o meu Deus E todos vão te ver Quão grande é o meu Deus Quão grande é o meu Deus É o meu Deus É o meu Deus É o meu Deus Pravê quão grande é o meu Deus